Por que existem mulheres que mantêm um relacionamento, mesmo sendo este, abusivo, físico e emocional? Bom, basicamente, o que a gente mais observa é uma falta de autoestima, uma falta de... é uma noção de incapacidade, de achar que é incapaz, por exemplo, de conseguir ficar sozinha, conseguir encontrar outra pessoa, conseguir se sustentar, ou incapaz de ser amado também, incapaz de ser amado por outra pessoa, porque na cabeça dessas pessoas, dependendo de como ela conheceu o seu marido, seu namorado, o que seja, elas foram muito seduzidas por essa ideia de que elas realmente encontraram, encontraram aquela pessoa, que aquela pessoa gosta delas mesmo e tudo mais, e é muito difícil tirar essa imagem inicial que elas tiveram do sujeito com a imagem da pessoa agora. Então não é à toa que a gente vê muitos casos da mulher tentar justificar o comportamento do marido, porque ela se acha menos mesmo que ele. Então ela se acha menos, ela fica, ah, mas ele fez isso porque eu não deveria ter falado nada mesmo, ah, eu deveria ter ficado quieta, ah, mas eu falei besteira, mas eu desrespeitei ele, mas coisas assim. Então muitas vezes, na maioria dos casos, está muito relacionado com isso, uma insegurança de achar que não vai conseguir fazer as coisas sozinha, que as coisas não vão dar certo se ela se separar, coisas assim, ou do que pode acontecer com os filhos também, do que pode acontecer com ela, se ela se separa, no sentido do marido matá-la, coisas assim. Então, por isso que, para as pessoas conseguirem sair dessa situação, elas precisam muito de uma segurança, elas precisam de uma rede de segurança, onde elas tenham ali a certeza que elas vão conseguir ficar tranquilas, que elas vão conseguir se sustentar, que elas vão conseguir, às vezes, encontrar outra pessoa, se elas quiserem isso, tiverem interesse para isso. Então, o que elas vão conseguir? Que elas precisam ter a segurança de que a vida vai ser normal, digamos assim, vai continuar normal sem aquele sujeito. Então, normalmente, está muito relacionado a isso, uma insegurança, uma noção, uma crença de que ela é incapaz de ficar sozinha, incapaz de encontrar outra pessoa, incapaz de ser amada por outra pessoa, porque, nesses relacionamentos, o sujeito abusador, ele coloca ela cada vez mais para baixo, falando, tipo, você não é capaz, ninguém gosta de você, ou ninguém vai te querer, coisas assim. Isso pega nela, ela absorve muito isso. Então, ela vai ter, realmente, essa noção e, para ela, isso é verdade. Então, isso, para ela, isso é verdade. Então, a gente precisa, no caso, mostrar para ela que não é verdade, que ela precisa ter um pouco mais de segurança. Mas é, basicamente, isso, né? Por que existem mulheres que colocam, que se mantêm nisso? É, basicamente, a insegurança. Insegurança de achar que é incapaz de ficar sozinha, incapaz de encontrar outra pessoa, incapaz de sustentar-se de financeiramente, e por aí vai, tá? Então, normalmente, está relacionado com essas coisas.